Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Estamos chegando na reta final do nosso estágio supervisionado na educação infantil. Então, nesse momento, vocês já passaram pela observação, participação, já planejaram e também já fizeram a atuação. Quero lembrar a vocês que antes de vocês começarem a atuação, no momento que vocês forem dar início à atuação, vocês devem levar para a professora regente a ficha de avaliação conforme vocês podem observar aqui. Então, vocês vão preencher com os dados de vocês, a professora ou professor do CEMEI, o nome da instituição, onde ela estará preenchendo, ele estará preenchendo a ficha avaliativa da sua atuação no estágio supervisionado na educação infantil. Essa ficha também será digitalizada, postada no Moodle, documento que vocês devem guardar. Completada essa carga horária de observação, participação e atuação, nós temos o relatório de estágio, né? E nós também temos um modelo a ser seguido. Então, como vocês podem observar, nós temos que ter, nesse relatório, a capa, a folha de rosto, o sumário, a apresentação, a introdução, a caracterização do Centro Municipal de Educação Infantil ou a escola, um relatório descritivo das etapas. E algumas dessas etapas, vocês podem perceber que vocês já realizaram. Então, nas unidades de autoestudo, conforme vocês foram avançando e desenvolvendo também as atividades de estágio supervisionado, nós fomos pedindo, solicitando a vocês que postassem no Moodle um texto, né? Sobre essas atividades desenvolvidas. Então, vocês podem aproveitar isso que vocês já construíram para colocar aqui no relatório final de estágio. Então, quem já foi fazendo isso, foi construindo, já está com o relatório quase finalizado. Faltando, então, fazer mais essa parte da atuação, né? Que vocês vão estar completando para que o relatório, então, seja finalizado e também postado no Moodle. Todo momento, durante esse processo de construção, nós estaremos acompanhando vocês. Vocês terão um espaço para colocar lá no Moodle, que a gente fará a correção e também a devolução para vocês. Além disso, podem me mandar mensagem por meio do chat ou do fórum Tira Dúvidas. Certo, pessoal? Então, conseguimos finalizar a disciplina de estágio. Eu desejo sucesso para vocês nas próximas disciplinas e na conclusão do curso. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri